Olá pessoal, tudo certo? Olha, o Código Civil Brasileiro completa 15 anos e na próxima terça-feira tem na UFO o debate para falar sobre os avanços e perspectivas. Para se inscrever é só acessar o portal de eventos da universidade e tem inscrições abertas também no Proeja, com vagas para jovens e adultos cursarem o ensino fundamental do sexto ao nono ano e ao mesmo tempo ter formação em auxiliar administrativo. Para saber mais informações é só acessar o portal de notícias da UFO ou ligar no 3218-2908 ou 3218-2946. Até amanhã!